190 What up? Isto é para homens, homens não choram Estão sem alma aqui, então não é aqui que eles moram Já os ouvi chorar, dormi não dá Estão há dois anos aqui fechados sem conseguir acordar Ah, e o melhor momento é o pior momento desta shit Não posso educá-los nem ensiná-los nesta shit Nem brincar com eles nem protegê-los nesta shit E quando eles perguntam se hoje eu também vou ao shit E eu não queria ver a minha família nesta shit Eu não queria estar aqui por causa de uma clique Agora eu só quero é ver o meu people crescer E eles nem sabem what I did But I gotta go Deeper Stronger Faster Baby I'm gonna keep on fighting Baby I'm gonna keep on fighting Nossa lembrança é eterna Mas o desânimo é constante e a saudade é eterna Ainda é pior quando ela aperta É uma corrida contra o tempo e eu estou a fazê-la com uma perna É ser forte não há outra hipótese nesta shit O tempo passa ninguém avança nesta shit Com trinta anos não tenho nada nesta bitch E eu sei que eu não sou santo mas não pertence a esta shit E eu só queria ter uns dez minutos do teu chill São só dez minutos que eu me sinto no teu crib São os dez minutos que me salvam nesta shit And you know what I did so I gotta go Deeper Stronger Faster Baby I'm gonna keep on fighting Baby I'm gonna keep on fighting Como é bro? Firmeza man? Como é que estás? Nunca esqueças que os producentes sabem quem tu és então fica em paz Os gás estão com graça e estão saudáveis e com raça E pra te agradar agora dizem que mandam em casa Dizem que pensam como o pai Toma um banho igual ao pai Tenha roupa igual ao pai Tanta força como ao pai Estão sempre contigo quando dormem, má negra Pensas putos, tu vais ser sempre o super-homem Deeper, stronger, faster Baby, I'm gonna keep on fighting Baby, I'm gonna keep on fighting Deeper, stronger, faster Baby, I'm gonna keep on fighting Baby, I'm gonna keep on fighting